Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô aqui começando mais um Bastidores do Tributo ao Rei do Pop. Esse final de semana a gente faz show em Maceió e João Pessoa. E, mais uma vez, eu não vou aproveitar nada de praia, porque a gente tá aqui a trabalho. A porta de Thriller já tá ensaiada. Então, fica ligado pra saber tudo o que vai rolar em mais um Bastidores do Tributo ao Rei do Pop. Uh! Música Sábado agora, dia 21, no teatro Pedra do Reino. Tem um show que vou dar um tributo ao Rei do Pop. Música Rodrigo Teaser, que alegria! Você aqui novamente, Teaser! Eu tô feliz, eu tô feliz e é muito bacana, porque a gente se conheceu numa entrevista, e acabou ficando amigo, eu, você e Priscila. Acabou com uma amizade e eu fico muito feliz, porque, no final das contas é disso que se trata a vida. Música 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 Olá, meus amigos, como estão? Música 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 Abraço Rodrigo, estamos juntos meu parceiro, é nóis! Valeu, valeu!